Rasga papai, mas opressa mundial Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Vem com o botão, vem com o botão, vem com o botão Vem com o botão, vem com o botão, vem com o botão Rd7 C3, o G do Cavaco Meu patrão Sam e o Swing, tamo junto e misturado Alô Sanko é C3, Jeff em C3, Thiago em C3 Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Vem com o botão, vem com o botão, vem com o botão Paredão Glauber, tamo junto e misturado Paredão Sérgio Tec Alô DP do Paredão, alô João DH, tamo junto e misturado Tchau Oi